Essa última sessão da tarde de hoje, que é, pretende, pretende não, o verbo está errado, na qual vamos aprofundar aqui uma discussão da crise dos Estados brasileiros, que, a meu juízo, é muito mais do que uma crise fiscal passageira. Na verdade, nós temos uma profunda crise do nosso federalismo. Isso é um, vamos dizer assim, é o prenúncio de uma discussão maior que eu acho que a gente vai precisar aprofundar no Brasil nos próximos anos. Ilustres personalidades aqui na mesa, a minha amiga Tereza Terminácia. Que não só conhece esse tema mundo afora, mas também é uma devotada estudiosa do caso brasileiro. Ana Carla, que é secretária de Fazenda do Estado de Goiás, que enfrenta hoje, assim como o Renato, os problemas na pele. ver como é que consegue chegar no final do dia sem ser objeto de alguma denúncia por não ter cumprido as regras todas que estão estabelecidas na lei. E, se fosse só isso, ainda estava bom. E, como nossos dois comentaristas aqui, o Marcos Mendes, que está lá no Senado Federal, acompanhando de perto o que acontece no plano legislativo, e o velho companheiro Luiz Villela, que finalmente chegou de um longo exílio em Washington e está aqui agora de novo conosco. Bem-vindo. Não vou repetir aquelas coisas de praxe, dos minutos, etc., porque ninguém cumpre mesmo. Mas, todo mundo aqui está ciente de que é preciso cumprir o horário, porque já estamos chegando num momento em que o auditório ameaça ir se esvaziando aos poucos. Então, para a gente não chegar ao final da nossa sessão com o auditório vazio, eu recomendo que todos procurem se manter dentro do horário. Então, Tereza, por favor. Obrigada. Você importa o que eu falar de aqui? Não, acho que não. Vamos mudar o procedimento no final da tarde. Ela está mais distanciada. Primeiro que tudo, queria agradecer... Está? Está? Está. Se é difícil, se não se entende, eu vou... Ok. Primeiro que tudo, queria agradecer muito ao FGV, ao FMI, o convite para este seminário, que já esperava que seria muito bom, mas está até agora, ultrapassando as minhas projeções. Desafortunadamente, eu vou falar em inglês, em vez de português, porque é mais fácil. Preparei a apresentação em inglês, e ao contrário do Luís, que pode fazer a apresentação escrita em inglês, e depois improvisar em português, para mim é um pouco mais difícil. Então, moving on to inglês, minha apresentação vai focar no internacional experiences com a subnacional fiscal crise. Nós temos aqui, no panel, experts sobre a situação brasileira, e, embora eu follow isso muito bem, mas eu prefiro deixar para eles focar no específico do Brasil. Mas, como você vai ver, primeiro, há algumas referências na apresentação do caso do Brasil, principalmente histórico. E, também, em questões e answers, podemos, se necessário, olhar para meu personal views sobre como essas questões se aplica para o Brasil. Então, o plan de minha apresentação é, primeiro, de mostrar algumas stylizadas facts sobre a ocorrência da subnacional fiscal crise, então, discussam algumas de potências causas da crise e a costa da crise, não só a fiscal mas também a social e política custos, então, discussam sobre a resolução mechanisms, e, finalmente, algumas considerações sobre como para melhorar a crise prevention e a resolução mechanisms. Então, beginning com a stylização de fato, primeiro, como definir a fiscal crisis? Bem, subnacional fiscal crises são definidas aqui como situações em que acute financing dificuldades force one or more subnacional governments to default ou to be bailed out by the central government e, as we will see, bailouts are more common than defaults. A recent FAD study identified and analyzed 16 such crises in the last few decades and this presentation utilizes the database assembled for that study which is summarized in the form of a table in an annex to the presentation I will not go through the annex and solve all the details but I will refer to some country case studies as I go along discussing the various topics How common are first of all subnational fiscal crises Well contrary to sort of beliefs that sometimes are common they are not excluded exclusive to emerging markets in fact they have occurred also in advanced economies the FAD studies analyzed four waves of crisis in Argentina three in Brazil last one being not this one but the previous of 1996 97 two in Mexico two in South Africa and various in India but also crisis in the United States Germany Spain and Australia so not only in emerging markets other examples are fiscal crisis of the Russian states in 1998 and 1999 and of the Chinese provinces in more recent years moreover many countries at different levels of development have experienced that crisis at the municipal level in fact these are probably more common than at intermediate or regional level these crises have varied significantly as regards their causes the extent of their costs the nature and conditionality of the resolution mechanisms adopted this chart shows the percentage of subnational entities affected by each financial crisis and as you can see typically these are pretty systemic but there have been cases also where the crisis was concentrated only in a few states or municipalities also subnational fiscal crises are typically correlated with the realization of other contingent liabilities the theme of when it rains it pours that was mentioned in this morning session the roots of potential crisis are the potential roots of subnational crisis are many first of all sometimes there are exogenous shocks for example a global recession or a national recession recent examples in Australia the states were very much impacted by the global financial crisis of 2008 and in Spain by both the 2008 crisis and then the subsequent euro more specific euro crisis terms of trade shocks can also affect adversely strongly the finances of subnational government especially those that are dependent on natural resource revenues one of the factors contributing to the current difficulties here in the state of Rio de Janeiro is the loss of oil revenues also severe natural disasters for earthquakes hurricanes and so on can create substantial fiscal pressures on the subnational governments affected although typically in these cases the central government tends to step in what is interesting is that subnational fiscal crisis can also be at least if not generated alone but promoted by actions of the central government for example a prolonged accumulation of national fiscal or external imbalances which ultimately leads to debt and sustainability and to a crisis at the national level the examples of Argentina of Russia in 1998 and 1999 of Mexico in 1995 also pro-cyclical fiscal policies by the central government can aggravate recessionary or inflationary pressures and put thereby pressure on subnational finances cuts cuts in shared taxes which are not compensated can also put pressures on the subnational government finances we have an example here it's in Brazil itself when in 2009 the central government cut taxes without compensating the states for the effects on the FPE and FPM also too generous increases in the civil servants wages and benefits can create demonstration effects for subnational employees and finally certain changes in income policies for example in the minimum wage or in administered prices for instance caps on utility prices or in more generally in regulatory policies by the central government can have adverse effects on the subnational finances and I'm sure that in this audience you can all think about several examples of that sort however the typically subnational governments are also responsible for their own difficulties and in particular there can be flaws in the intergovernmental fiscal system that lead to the emergence of soft budget constraints and ultimately promote fiscal unsustainability at the subnational level and among these causes can be unclear spending responsibilities some funded spending mandates lack of significant revenue autonomy this is very much the case in the crisis that occurred in Spain Argentina Mexico South Africa every reliance on discretionary transfers which create an incentive for the national government when faced with financial difficulties to push down to the subnational governments through reduction in transfers their own difficulties serious weaknesses in subnational capacity to manage the budget and lack of transparency and homogeneity in subnational fiscal accounting again here and in reporting this is common in many countries and as we will see some are taking steps to reduce this weakness and finally ineffective systems of control of subnational borrowing and these ineffective systems can be the result of reliance on market discipline when the preconditions for its effectiveness are lacking for example when there is a prior history of central government bailouts of subnational governments in difficulties privilege access of the subnational government to banks many including here in Brazil used to to have their own banks or to federal public banks or other sources of credit lack of transparency in the subnational accounts clearly if the accounts are not well documented it's difficult for the financial markets to exert the discipline and finally an unresponsiveness of subnational politicians to early market signals at the same time also discretionary mechanism of control for example negotiated agreements or administrative controls can open scope for political bargains and for moral hazard there is expectations typically both in subnational governments and in markets that the central government may be more accommodating towards jurisdictions that are politically aligned with the ruling party or the ruling coalition and finally it may be difficult for a central government to refuse a bailout to a subnational government that is experiencing difficulties if the federal government had initially or a previous government had authorized a significant portion of that debt perhaps again this sounds familiar here the demanding preconditions for effective reliance on market discipline and the weaknesses of negotiated arrangements explain the growing popularity of fiscal rules to constrain subnational borrowing the majority of countries worldwide now have one or more subnational fiscal rules and the most popular combination is one of rules on the budget balance and the gross debt you will see here in this slide which I cannot comment in detail now what the various countries in the OECD and also including Brazil have on use as a basis for their rules most of them are budget balance and that rules some also expenditure rules however fiscal rules are not a magic bullet for ensuring fiscal discipline and their effectiveness depends very much on the extent of the political and social support the robustness of their legal basis the soundness of their design including the inclusion of appropriate flexibility mechanisms over the cycle and also under exceptional circumstances the last few escape clauses and depends very much on the state of the public financial management system at the subnational level capacity of enforcement there is an extensive literature on the causes of subnational soft budget constraints and on the effectiveness of subnational fiscal rules for more details I can mention a paper which I wrote a couple of years ago and this published in the new handbook of multi-level finances which looks at the causes of subnational soft budget constraints and this summarizes this literature this literature has found that large vertical imbalances resulting from limited tax autonomy and the related transfer dependence have negative effects on subnational fiscal balances the subnational governments they don't have own sources of revenue tend to be more subject to soft budget constraints and also that discretion intergovernmental fiscal transfers tend to soften the budget constraint the empirical evidence on the effectiveness of subnational fiscal rules to date is relatively weak some studies by the OECD and the fund that use indicators composite indicators of the strength of subnational fiscal rules have yielded mixed results some found them not very effective some for example the ECF found that debt based rules are more effective than balance based ones and finally several studies have highlighted the fact that rules that target the unadjusted fiscal balance can promote fiscal procyclicality at the subnational level level this is something that is easier to identify as a risk or as a problem than to correct given the difficulties of formulating subnational fiscal rules in structural terms but there are also ways of addressing this or mitigating this problem and these are highlighted in my study now how costly can subnational fiscal crisis be they typically entail a number of different costs social costs the disruption of the provision of public goods and services for the subnational government in crisis also often require adjustment measures that can be quite painful for the subnational jurisdiction but also they have adverse financial spillovers on other subnational governments and sometimes even on the whole nation because the perception in the market of increasing financing risks leads to rising borrowing costs and also propagation of that roll over difficulties and finally there can be political spillovers for other subnational governments or even for the central governments that are politically aligned with the jurisdiction in crisis especially if this is a large subnational government so the threat of these consequences has frequently led to bailouts by higher level governments say either the central government or in some cases regional governments bailing out local jurisdictions there is a debate in the literature whether the likelihood of bailout is larger for smaller or larger governments and the evidence is inconclusive I mean there are arguments in favor of too big to fail and there are arguments in favor of too small to fail the cost is not large why not bail the subnational jurisdiction the fiscal costs of subnational bailouts are large a recent study by the IMF a working paper by and others has found that they tend to range around 4% of GDP on average for the fiscal episodes this slide was also commented by Gilbert this morning but can run as high as 12% of GDP in some cases so if this is the situation it is difficult to prevent fiscal crisis and it is costly and these crises are costly it is stands to reason that in most cases the resolution of sub national fiscal crisis implies or entails an intervention by the central government there are a few examples of crises where the central government has not intervened for example the Canadian provinces in the 80s the US states after the mid 1800s there have been no examples of bailouts of the states there have been some examples of bailouts of municipal governments in difficulty with considerable costs for the in terms of loss of administrative and political freedom by the states intervened also relatively rare have been bailouts or have been restructuring or defaults of state debts owed to the private sector what we would say bailins without central government support and these tend to occur mainly in cases where the central government was itself facing acute financing constraints and therefore it could not really effectively bailout the subnational governments the debt restructuring have been more common at local than at the state level now a number of countries have adopted legal frameworks for an orderly resolution of subnational debt crisis primarily for local governments only South Africa also includes the intermediate level the provincial governments however the experience has been sorry the experience of these legal frameworks is relatively small these insolvency frameworks entail benefits in the sense of reducing the disruption of provision of public services and therefore the political pressures for central government bailout facilitate orderly workouts minimizing the holdout problems and may help prevent moral hazard because those financial agencies that lend to subnational governments with limited solvency prospects know that there will be bailed in in the case of difficulties however to design a proper insolvency framework is not easy because they need to balance the protection of creditor rights and that of core functions of the national government involved and they should entail significant political costs for the leaders of the defaulting jurisdiction in order to minimize moral hazard there are a number of issues quite complex that need to be addressed in the design of the insolvency framework and for this I recommend a study that is included in a book by Ottaviano Canuto who unfortunately is not here and the Lilly Rio of the World Bank which is until that do us part there is a very nice chapter on this insolvency framework central government bailouts of subnational governments in crisis have taken historically a number of different forms they can be federal guarantees of subnational borrowings but these are mainly in cases where the subnational governments still maintain market access for example this was the case in Australia where such guarantees were instrumental in allowing states to maintain market taxes during the financial crisis and incidentally they were not even called upon the states managed on their own so there was a case where the guarantee was relatively successful in staving a crisis staving off a crisis on the other hand in Argentina and India guarantees have proved insufficient to provide lasting relief there can be indirect financing through the central bank or the public banks I think that the examples here I mean India provides some bad examples in this respect and certainly Brazil also especially in the first couple of waves of bailouts in the early 1990s central government also loans another form is central government loans below market interest rates this was examples in the US in New York City in 75 in Colombia in 1996 and more recently in Spain another form is assumption or restructuring by the central government all the subnational debt and there are many examples of this in the appendix and finally there can be ad hoc gap filling transfer from the central government again several examples I'll quote that of Germany on the states of Saarland and Bremen different types of bailouts have different fiscal costs the guarantees can create potentially large contingent liabilities therefore it is important that they should be disclosed in line with the international standards that Gilbert mentioned this morning loans in principle should be less costly than outright transfers but often in practice loans end up being transfers because they are never repaid or they are repaid not fully and in addition to the direct cost of the transfer or subsidized loan there may be an indirect cost if the bailout causes an increase in the sovereign spread the actual costs of bailouts in practice have varied substantially and as I said although they have averaged about 4% of GDP they have varied a lot and the annex provides details for each individual case most bailouts have included some conditionality but with different content severity and effectiveness the policy conditionality has included both short term adjustment measures aimed at reducing subnational government fiscal deficits such as expenditure ceilings hiring freezes limits on subnational wage or pension increases increases in subnational taxes or in user fees strict limits or an outright prohibition of further borrowing sales of subnational assets privatization of subnational enterprises or banks this was the case with the bailout year of 1996 97 structural fiscal reforms including the adoption of subnational fiscal responsibility laws improvement in fiscal management and transparency South Africa provides a good example in that respect reforms of pension system for subnational civil servants in a few cases for example the bailouts of New York City and the District of Columbia and also some of the South African provinces the bailed out governments have had to relinquish for a time the fiscal autonomy to a central government appointed control board the sanction for non compliance with the conditionality of the bailout have included financial penalties for example increases in loan rates and withholding of central government transfers again Brazil provides an example in that respect as the withholding of transfers and or administrative penalties for non-complying subnational officials however both types of sanctions have not always been applied in a timely and non-discretionary manner and again the annex provides country examples in that respect the effectiveness of conditionality has depended crucially on the appropriateness of the measures required up front that is whether they addressed the causes and the gravity of the subnational crisis the extent to which the bailout ensured the adoption of longer term structural fiscal reforms and finally the capacity by the central government to effectively monitor the evolution of the subnational finances which often has not been the case and to require further corrective measures when needed so now I would just like to conclude with a few thoughts on how to improve prevention and resolution mechanisms for crisis as regards prevention mechanisms there is no one size fits all prescription to strengthen subnational fiscal crisis prevention because the strategy has to be designed to address the specific causes of the subnational crisis in each country so the specific weaknesses either in terms of the system of intergovernmental fiscal relations or the vulnerability of the subnational finances to shocks for example requiring the creation of a subnational stabilization or a so called rainy day fund or that subnational governments that are particularly vulnerable to natural disasters purchase insurance against such disasters creating or strengthening intergovernmental fora cooperation fora to promote dialogue and understanding of the effects that the actions of each level of government can have on the other levels so increasing awareness of the adverse potential spillovers from unilateral action by any of the participants and finally strengthening public financial management system and increasing the transparency of the subnational fiscal accounts to facilitate timely monitoring and correction increasing clarity and accountability for subnational spending responsibilities ensuring also their adequate funding at an appropriate level of efficiency not easier said than done but clearly a very important element to avoid soft budget constraints reducing the subnational government dependence on central government transfers by assigning them appropriate sources of own revenues this is certainly the case in many Latin American countries although less so in Brazil than others making most intergovernmental transfers formula based so reducing the discretionality element in transfers improving the design of subnational fiscal rules and enforcing them in a firm and non discriminatory way encouraging some national government to adopt their own fiscal responsibilities laws compatible with the national one and to develop appropriate medium-term fiscal framework as regards improving crisis resolution what I mentioned so far is crisis prevention now crisis resolution and for that first of all considering the adoption of well-designed standing frameworks ex-ante frameworks for an orderly resolution of subnational fiscal crisis conditioning bailouts to the adoption of both short-term adjustment measures and structural fiscal and governance reforms when needed which is the case in most cases penalizing to the extent allowed by law subnational officials with a proven record of financial management mismanagement responsible for the crisis considering whenever feasible to trunch the bailout disbursements to ensure compliance with the conditionality and ensuring that this compliance is monitored on a timely basis and that the sanctions for non-compliance are automatically enforced so these are some of the steps that can be taken to prevent and reduce the likelihood of subnational fiscal crisis thank you very much for your attention thank you principais causas da crise subnacional os efeitos adversos de medidas tomadas pelo governo central nos estados brasileiros que certamente dá a essa crise de hoje um caráter completamente distinto das crises subnacionais que nós tivemos no passado e isso eu acho que a nossa querida secretária de Goiás pode explicar muito melhor que eu por favor muito boa tarde a todos queria em primeiro lugar agradecer o convite da FGV do FMI para participar desse evento e falar um pouco da experiência que a gente está tendo está vivendo em Goiás que eu acho que vai ter muito vou ter muito a ilustrar de tudo que a Tereza acabou de apresentar aqui e eu confesso que assim eu não sei se eu fico feliz porque eu olho e falo afinal de contas está tudo já mapeado nos livros textos o que nós estamos vivendo de fato já aconteceu e as pessoas sobreviveram a isso ou se eu fico triste porque a gente está de fato vivendo a nossa quarta crise dos entes subnacionais no Brasil e definitivamente nós estamos vivendo uma crise sistêmica hoje os 27 as 27 unidades federativas estão em situação de estresse financeiro e várias delas estão em situação de colapso absoluto eu costumo dizer que nós temos aqueles que estão um pouquinho menos mal talvez sejam três ou quatro estados tem aqueles que estão em colapso e eu não preciso falar sobre isso aqui no Rio de Janeiro porque vocês estão vivendo isso nas manchetes do dia a dia e tem aqueles que estão ali no meio só que todos eles estão na mesma trajetória a gente só não sabe qual é o próximo da fila e nós secretários de fazenda estamos tentando dar frente para o outro para ver se o outro cai primeiro mas definitivamente a situação é grave por isso porque a trajetória ela é absolutamente a mesma para todos os 27 entes federais bom eu vou falar um pouquinho do que são as nossas raízes Tereza colocou aqui raízes para as crises subnacionais e eu vou contar aqui uma história que é a história que nós estamos vivendo nos estados que basicamente é uma combinação de fatores porque nós chegamos até aqui todo mundo se pergunta isso outro dia eu tive a oportunidade de participar de um debate junto com Marcos Lisboa e ele começou dizendo isso a gente precisa se perguntar como é que a gente chegou aqui mesmo a gente não passou por uma crise lá na década de 90 não tivemos um grande avanço institucional que foi a lei de responsabilidade fiscal por que nós chegamos até aqui não deveríamos ter chegado a gente entendia que o nosso arcabouço institucional era forte o suficiente sólido o suficiente para evitar que nós vivêssemos isso novamente e a verdade é que não e por isso mesmo que é importante entender como é que a gente chegou até aqui a primeira raiz o primeiro motivo que explica a situação dos estados hoje é simples uma trajetória de crescimento de gastos que não foi acompanhada que não acompanhou a trajetória de crescimento das receitas isso vem talvez há uma década uma década e meia a lei de responsabilidade fiscal ela funcionou muito bem do ponto de vista de evitar o endividamento dos estados eu vou falar um pouquinho sobre isso também quando eu falar sobre a segunda o segundo fator que compõe esse conjunto de motivos que nós chegamos até aqui mas definitivamente ela não funcionou no que tange a despesa os gastos correntes mas em particular a despesa de pessoal os estados vieram crescendo aumentando as suas despesas com gastos de servidores públicos com salários de servidores públicos gastos de pessoal de maneira geral há uma taxa crescente e absolutamente descolada do crescimento das receitas recentemente o próprio ministério da fazenda apresentou um estudo que mostra que os estados tiveram no caso por exemplo de Goiás nós tivemos um crescimento médio das despesas de pessoal de 12,83% nos últimos seis anos a inflação talvez média tenha sido em torno de 6,5% então são ganhos reais na faixa de 6% ao ano e sem nenhuma vinculação com ganho de produtividade então é difícil entender como é que não é difícil entender na verdade como é que nós chegamos até aqui em que as despesas de pessoal elas na prática consomem cerca de 76, 80 ou até mais por cento das receitas líquidas dos estados só para dar uma dimensão disso Goiás tem 6 milhões e 600 mil habitantes 6 milhões e 600 mil contribuintes que pagam seus impostos e o principal deles o CMS que é a nossa principal fonte de receita Goiás não é tão dependente das transferências federais então são 6 milhões e 600 mil pessoas que tem o seu esforço de tributação revertido para os cofres do estado e Goiás tem 150 mil funcionários públicos então esforço de tributação de 6 milhões e 600 mil pessoas 76% dele é direcionado para 150 mil pessoas então é uma equação que não faz sentido a gente pode discutir porque nós chegamos até aqui e olha que Goiás tem uma liderança política tem um governo modernizante Goiás cresceu em média 5% ao ano nos últimos 10 anos Goiás se industrializou é um estado que multiplicou seu PIB por 10 então a gente olha e fala mas por que que chegamos por que que isso aconteceu aí tem vários fatores eu podia começar aqui discutindo estabilidade igual meu meu colega meu amigo Renato Vilela lá de São Paulo a gente fala sobre estabilidade nos estados a gente quase apanha porque como assim falar de tirar um direito constitucional mas na raiz desse problema certamente está a questão de estabilidade do servidor público que em algum momento esse país vai ter que discutir mas tem também o lei de greve Marcos Mendes tem reiterado essa questão mas tem também uma outra dinâmica que alavancou esse processo que amplificou esse processo que basicamente foi aí principalmente de 2011 para cá e isso também está nos slides e nas lâminas que a Tereza apresentou aqui que foi uma enorme transferência de recursos com o aval do governo federal para os estados os estados de 2011 para cá eles receberam crescentemente recursos avais e empréstimos do governo federal e isso não tem como não impactar o nível de liquidez desses estados claro que boa parte disso se reverteu em obras e investimentos em infraestrutura mais uma vez cito Goiás Goiás investiu numa malha rodoviária enorme é um estado grande é um estado produtor de matéria prima de grãos e isso ajudou no desenvolvimento do estado mas por outro lado isso gerou a partir de 2011 uma sensação de que as receitas elas eram receitas além das receitas ordinárias ela virou uma receita permanente então 2011 12 13 14 foram anos em que o governo federal inclusive excepcionalizou a lei de responsabilidade fiscal a rigor os estados não poderiam se endividar no volume que eles se endividaram e não tanto até pelo estoque mas pelo fluxo lá na frente dos serviços dessa dívida ou o fluxo que hoje compromete as receitas do estado mas a verdade é que isso se tornou uma receita permanente ou passou a ser encarado como uma receita permanente vocês imaginem que as receitas ordinárias dos estados estão aqui as receitas mais empréstimos estão aqui e eu tenho as despesas que estão aqui embaixo até aí está tudo bem só que junto com a combinação de despesas crescentes veio primeiro uma queda uma interrupção em 2015 das receitas de empréstimos ou seja no momento que o ministro Levi assumiu e certamente ele fez ele adotou uma postura bastante rígida eliminando todos os acessos a empréstimos a novos empréstimos pelos estados e eu particularmente acho que foi graças a isso inclusive que vários estados conseguiram fazer o ajuste porque se a gente continuasse tendo acesso a empréstimos o incentivo para fazer o ajuste seria menor e portanto essa trajetória ia se manter mas no momento que o novo governo assumiu a nova orientação do ministério da fazenda aconteceu a receita no primeiro momento ela já caiu de forma sensível ou seja aquela receita que era percebida como permanente ela desapareceu e a gente começou a viver com as receitas ordinárias e aí o primeiro fato que apareceu que ficou exposto é que as receitas ordinárias elas tinham sido totalmente consumidas pelas despesas ordinárias em particular pelas despesas com a folha de pessoal então os estados vinham ali vivendo com um nível de gastos que era completamente incompatível com o seu nível de receita e o primeiro efeito disso é que todo o investimento vinha sendo financiado via operações de crédito e o primeiro choque que todo mundo teve é que bom esse ano não vai ter investimento porque a gente não tem operação de crédito e toda a receita do tesouro está consumida por despesas por gastos com o custeio da máquina grande parte disso despesa de pessoal só que aí a gente tem um outro fator que também nos slides da Tereza ela explicitou é que nós estávamos em recessão então o primeiro impacto foi eu perdi minha receita extraordinária o segundo impacto foi eu perdi minha receita ordinária e agora como é que eu faço ah corta a despesa bom corta a despesa então vamos cortar a despesa Goiás fez possivelmente o maior ajuste proporcional desse país nós cortamos 15% do orçamento nós cortamos nós fizemos um ajuste inclusive do ponto de vista de pessoal muito duro politicamente o governador adiou revogou leis que ele próprio tinha aprovado para dar aumentos para o servidor público e ainda assim o que aconteceu nós tivemos um aumento da folha de pessoal de quase 12% e a receita cresceu 6% já vinha desequilibrado lá atrás eu perdi as receitas extraordinárias não vamos fazer investimento perdi as ordinárias como é que a gente fecha essa equação ao final do ano a gente conseguiu fechar mas em janeiro desse ano eu me fiz a mesma pergunta que eu fiz em janeiro de 2015 quando eu assumi a secretaria mesmo após esse ajuste que foi como é que eu vou pagar a folha de pessoal esse mês estou há 15 meses pagando e me fazendo essa mesma pergunta todos os meses então nós temos de fato um desequilíbrio que é um desequilíbrio estrutural dos estados no Brasil e pode-se dizer assim ah mas é particular de Goiás não não é particular de Goiás talvez Goiás tenha uma particularidade que por ser um estado mais jovem ele não tem um déficit de previdência que o pressione tanto se a gente for para o Rio Grande do Sul a situação é despesa de pessoal mas em particular despesa com pessoal inativo mas todo acaba caindo no mesmo no mesmo diagnóstico ou seja nós temos hoje gastos que são gastos obrigatórios são gastos que em função da estabilidade do serviço público são de muito difícil gerenciamento e que hoje pressionam os caixas dos tesouros estaduais de forma a impedir primeiro que o ajuste de fato seja mais profundo segundo que a gente consiga ter o mínimo de disponibilidade de recursos para investir em questões básicas serviços básicos públicos e que tirar em infraestrutura que ainda nesse país é tão deficiente bom então no nosso caso foi essa combinação ou seja trajetórios gastos crescendo assim aí depois veio uma inundação de recursos que fizeram que geraram essa ilusão de uma receita permanente muito mais alta do que de fato era real a recessão que derrubou também a receita ordinária alguns estados então entraram num processo de ajuste um processo de ajuste duro eu fiz o exemplo aqui de Goiás um pouco para o elitismo um pouco para dizer como é difícil trabalhar hoje um ajuste fiscal dentro do estado mas há medidas que dependem definitivamente dependem do governo federal nós não conseguimos e aí mais uma vez vou remeter a apresentação da Tereza uma crise sistêmica dessas proporções infelizmente não há hoje até pela estrutura legal do país não há como os estados fazerem a sua resolução de forma individual nós lá em Goiás fizemos o ajuste temos uma lei de responsabilidade fiscal estadual que limita inclusive a evolução dos gastos de pessoal a um percentual da evolução da receita nominal mas até a sua aprovação é difícil porque aí entram variáveis políticas e após um ano que foi um ano de desgaste político muito grande então há questões que aí perpassam inclusive a capacidade de um bom gestor de um bom governador de fato gerar soluções e eu diria que nós temos aí dois pilares que estão fora da atuação dos estados primeiro a própria lei de responsabilidade fiscal federal ela tem que ser aprimorada hoje a despesa de pessoal ela não é só aquilo que os estados registram como despesa de pessoal hoje existem auxílios creche auxílio paletó auxílio moradia auxílio lanche auxílio carro existe verba indenizatória existem uma série de penduricalhos que são despesas de pessoal ou seja no dia que eu tenho que lá fazer o cheque como eu fiz hoje para pagar a folha amanhã tem não tem só o salário do servidor público mas tem uma série de outros penduricalhos e então a gente precisa aprimorar precisa colocar isso na lei de responsabilidade fiscal para a gente expor o tamanho do problema os estados hoje boa parte deles não estão cumprindo o limite de 60% de teto de despesa de pessoal verdade só que essa não é a realidade os estados estão comprometendo 75% 80% 85% das suas receitas então vamos expor isso para tentar inclusive atacar o problema real o outro ponto são os outros poderes hoje o ajuste que está a cargo do que é possível para um governador de estado está limitado ao ajuste do executivo em nome da independência dos poderes a lei de responsabilidade fiscal ela deixou brechas que fazem com que nós não consigamos hoje ter o estado como um todo participando do ajuste o executivo faz o executivo está sujeito às regras da secretaria do tesouro nacional mas os outros poderes eles acabam tendo aí uma liberalidade e vivendo por isso desconectados muitas vezes da realidade financeira do estado como um todo a gente precisa chamar esse pacto e chamar a responsabilidade e essa discussão e esse debate para dentro desse momento do ajuste fiscal isso só pode ser feito a nível federal via mais uma vez leis federais não há executivo não há governador de estado que consiga hoje sozinho fazer esse enfrentamento ou esse debate de uma forma coordenada e de uma forma concreta bom então vou finalizar aqui já para dizer que eu queria deixar uma mensagem nós estamos aí discutindo o endividamento dos estados ontem mesmo a gente teve uma discussão histórica se devemos cobrar juros simples ou juros compostos em pleno 2016 o Brasil discute se é juros simples ou juros compostos que deve corrigir a dívida dos estados que é a dívida dos estados e não o meu crédito imobiliário mas definitivamente nós estamos num momento em que a discussão tem que ser feita enfrentando o problema real e a exceção de um ou dois estados o problema dos estados não é um problema de endividamento o problema dos estados é um problema de gastos correntes crescentes descolados do crescimento da receita descolados do crescimento do país descolados do crescimento da produtividade e é esse o problema que a gente tem que olhar é esse o problema que a gente tem que solucionar Não é uma questão de endividamento. O endividamento, se a gente simplesmente olhar para ele e disser, some a dívida, daqui a dois anos estaremos de novo entrando na quinta crise dos entes subnacionais. Então, acho que a gente precisa, em primeiro lugar, explicitar o problema e atacar o problema que é o problema real. E não é o endividamento definitivamente. É por isso que existe hoje um projeto de lei na Câmara dos Deputados que tramita lá, que ataca, sim, a parte do endividamento no sentido de dar um fôlego de curto prazo para os estados, mas, acima de tudo, exige que os estados se ajustem. E se ajustar significa limitar os gastos por custeio da máquina. É, assim, uma perna necessária de redução do estado. Há ainda espaço para privatizações dos estados. Há espaço para redução das atividades que os estados desempenham. Tem estado no Brasil que tem supermercado, com 270 lojas. Então, assim, a gente precisa discutir isso tudo. Bom, o estado, ontem o ministro Barroso falou uma frase que eu falei, é tão simples quanto isso. O estado brasileiro ficou tão grande que a sociedade não consegue mais financiá-lo. Então, vamos reduzir, vamos racionalizar e vamos buscar a solução, mas a solução para o problema certo. E não para um falso problema que vai fazer com que o problema real só se agrave e chegue e caia no colo de todos nós, através, basicamente, de aumento de tributação, ou baixo crescimento, ou inflação. A gente pode escolher aí nesse menu, mas, definitivamente, a gente, para evitar isso, a gente precisa enfrentar aí o problema real que tem que ser enfrentado. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Ana Carla. A Ana Carla tocou aí na questão central. As receitas ordinárias não cobrem as despesas correntes. Isso não é um problema só dos estados, não. O governo federal também. O Brasil, o Estado brasileiro, se viciou em receitas extraordinárias, um vício muito difícil de ser combatido. E nós não vamos sair disso se nós não recuperarmos a tradicional gramática orçamentária. Nós inventamos uma nova língua orçamentária no Brasil para seguir a trajetória do George Orwell. A nova língua orçamentária divide as despesas em obrigatórias e discricionárias. E obrigatórias passou a ser sinônimo de prioritárias. E discricionárias passou a ser sinônimo de irrelevante. Então, nós não discutimos prioridades. E como você não discute prioridade, você não consegue cortar despesas. Porque tudo que é obrigatório é levado ao debate público como se não pudesse ser objeto de corte. O que se trata é discutir por que é obrigatório e por que as obrigações vêm crescendo no Brasil desde a Guerra do Paraguai. É verdade. A primeira obrigação foi a pensão para filhos de militares que faleceram na Guerra do Paraguai. De lá para cá só cresceram. Ninguém parou para rediscutir o que tem que ser obrigatório, ou melhor dizendo, o que tem que ser prioritário. Mas, bom, vamos ouvir o Marco Mendes, que está lá no centro do Curacão. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço o convite para participar. E eu vou confessar que eu estou com um problema. Porque a Ana Carla já falou quase tudo que eu ia falar. E não é difícil de entender por que, porque a gente conversa quase todo dia sobre o problema. Então, eu vou tentar agregar alguma coisa, enquanto o meu computador onde eu fiz as anotações vai sendo ligado. Eu quero fazer umas observações sobre algumas coisas específicas que a Tereza apresentou. Primeiro, o estudo dela tem 16 observações, nada menos do que 3 dessas observações de crises, foram crises brasileiras. E ela vai ter que ampliar o estudo dela, voltar para a mesa de estudo, porque ela vai ter uma crise a mais agora para acrescentar com quase todos os elementos que ela apresentou como geradores de uma crise subnacional. Eu vou ler oito aqui. Uma recessão nacional, obviamente, nós estamos em recessão nacional derrubando a arrecadação do Estado. Uma forte perda dos termos de intercâmbio com o exterior. Acabou o boom de commodities. Uma acumulação de desequilíbrios fiscais ao longo do tempo, que todo mundo vai fingindo o que não está vendo e vai deixando correr. Corte em tributos compartilhados. Deixa eu ir abrindo aqui. Corte em tributos compartilhados. Todo mundo sabe que a União começou a conceder isenções tributárias de tributos que são compartilhados com os Estados e Municípios. Reajustes muito generosos. Bom, preços administrados pela União que afetam os Estados. Por exemplo, a União congelou preços de energia elétrica e derrubou a arrecadação do ICMS em cima de energia elétrica dos Estados, que é uma fonte de receita importantíssima. A regulação do salário mínimo, que afeta principalmente municípios, mas alguns Estados mais pobres também são afetados pelo aumento real do salário mínimo. A União deu reajustes muito generosos na sua folha de pagamento, fazendo um efeito farol para os Estados, gerando pressão para aumento de salário nos Estados. O problema da criação de despesas para os Estados, pelo governo federal, sem fornecer a respectiva fonte de financiamento. Eu cito, por exemplo, a criação do piso nacional dos professores. Foi criado por uma legislação federal. E criaram, olha, governadores e prefeitos, o salário mínimo de professores a partir de agora é X, vai crescer em termos reais todo ano, e se vire para pagar. Ou então uma PEC que incorporou os agentes comunitários de saúde como servidores públicos, e em seguida veio logo o plano de carreira, com reajustes, estabilidade no emprego, etc. Quer dizer, tomam-se cotidianamente medidas no plano federal, que impactam a despesa dos Estados, e os Estados têm que se virar. E um último fator como essencial, ineficiência no controle do indivíduo do movimento subnacional. A historinha que eu vou contar aqui mostra que esse é um fator importantíssimo. Bom, em termos de custos, a Tereza mostrou que o custo médio é em torno de 3,7% do PIB, ela arredondou para 4% e o máximo 12%. A nossa última crise fiscal custou, só em termos de aumento do endividamento público, 11% do PIB. Então é para parar e pensar, nós gastamos 11% do PIB em 1997, para dizer, nós vamos ajustar. Vamos fazer um bailout de 11% do PIB, mas vamos criar regras, institucionalidades, que vão no longo prazo enquadrar os Estados dentro de uma restrição orçamentária forte, e nós vamos ter um controle fiscal mais forte daqui para frente. Jogamos isso no lixo. 20 anos depois, estamos de volta com a mesma crise. Jogamos 11% do PIB fora. Essa nova crise deve custar por volta de 4% do PIB, dando um chute, porque hoje a dívida dos Estados com a União, que é a variável que vai ser do ajuste, que vai ser onde vai se dar um refresco para os Estados, está na casa de 8% do PIB, e eu acho que o tamanho do alívio de curto prazo que os Estados precisam não vai ser menos do que 4% do PIB. Isso só o custo financeiro de endividamento. da Tereza mostrou que há outros custos. Há custos de credibilidade, há custos sociais pelo desmonte das políticas públicas no nível estadual quando você tem uma crise. Bom, eu vou fazer o mesmo enfoque da Ana Carla e tentar falar por que a gente chegou até aqui. Por que esse ajuste que custou 11% do PIB acabou no que acabou? Qual foi a lógica, qual foi a estratégia do ajuste de lá de 97? A estratégia foi a seguinte, não havia condições de você querer que Estados fossem fiscalmente conservadores. Todos os estímulos políticos são no sentido de aumentar gasto. O parlamento é a mesma coisa. Então o que se fez foi o seguinte, todo o poder na mão do governo federal. O governo federal estava naquele momento imbuído de fazer um ajuste fiscal. Nós estávamos vivendo lá em 97, 98 uma crise de balanço de pagamentos, ou fazíamos ajuste fiscal ou não pagávamos nossas contas externas. Então você tinha uma determinação política no governo, no poder executivo federal, de fazer um ajuste fiscal forte. Então a lógica foi muito bem pensada, um acordo muito bem desenhado, coloca todo o poder de fazer controle fiscal na mão do governo federal, que é quem tem incentivos para fazer esse controle. E como é que foi feito isso? Vamos cortar o acesso dos estados e municípios a crédito. Nós vamos dar um refinanciamento para a dívida deles, vamos refinanciar de forma camarada, mas daqui para frente eles vão ter que fazer um programa de ajuste fiscal e todo e qualquer acesso a novo crédito vai ter que vir pedir ao Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional vai regular isso, e sem acesso ao crédito ele não vai ter dinheiro no bolso para gastar mais. Isso foi um negócio bem desenhado, funcionou bem, veio junto com isso a Lei de Responsabilidade Fiscal, que criou limites para a dívida, limites para a despesa de pessoal. Em paralelo a isso, um pouco antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, teve um movimento, que eu me lembro muito bem, que eu participei, em que o Senado amarrou as próprias mãos, pela Constituição cabe ao Senado controlar a dívida de estados e municípios. Mas ninguém controlava nada, porque o Legislativo não tem esse incentivo. Por várias questões políticas, o incentivo do Legislativo é de gastar mais. Houve um momento político em que foi possível o Senado abrir mão desse poder, amarrar suas próprias mãos e entregar na mão do Tesouro Nacional. Você controla. Então, desde então, tudo que vai para o Senado votar é prato feito. Já vem com um parecer expresso do Tesouro, deve aprovar, não deve aprovar. Inclusive, foi possível colocar uma cláusula em que, quando era para rejeitar, o Tesouro não precisava nem mandar para o Senado, para não correr o risco de aprovar alguma coisa que pudesse ser rejeitada. Essa institucionalidade funcionou relativamente bem durante algum tempo, mas, basicamente, essa institucionalidade foi a torneira do crédito na mão do governo federal. Isso funcionou relativamente bem, mas começaram a surgir algumas fissuras nessa barragem que você criou para evitar a irrigação excessiva de crédito para os Estados e para evitar o aumento da despesa dos Estados. A primeira dessas fissuras foi, já mencionada pela Ana Carla, fragilidade da lei de responsabilidade fiscal. Os Estados começaram a conseguir esconder despesa de pessoal em outras rubricas. A lei não consegue ser perfeita, mas a gente não conseguiu a tempo ir aperfeiçoando a lei. E essas fragilidades ficaram e foram dando margem a espertezas tão toscas quanto dizer que o imposto de renda descontado do servidor público não é despesa de pessoal. Calcula pelo salário líquido. Ou que despesa como aposentado e pensionista não é despesa de pessoal. Coisas nesse nível. O segundo, o outro problema é que a lei previa o chamado Conselho de Responsabilidade Fiscal, o Conselho de Gestão Fiscal, que ia unificar as contabilidades dos entes, ia dar maior transparência e evitar esse tipo de problema. Esse Conselho não foi criado. Em paralelo, os Estados se lançaram numa tremenda guerra fiscal, que foi corroendo a receita deles de ICMS e debilitando a capacidade de arrecadação. Mas nada disso foi suficiente para levar à crise. Nós vínhamos num período de boom de commodities, receita crescendo, o cara dava lá o incentivo do ICMS dele, mas a base continuava crescendo, porque a economia estava crescendo e por aí fomos. Mas aí o que mudou o jogo mesmo foi a mudança fundamental de postura do governo federal. Todo o modelo estava concebido para que funcionasse com um governo federal conservador em termos fiscais. E a partir de 2006, nós passamos a ter um governo federal gastador, totalmente despreocupado, achando que questão fiscal não era problema. Então começaram aí os problemas. O primeiro foi que o governo federal começou a dar desonerações de tributos que eram compartilhados com os Estados. Quando ele começou a fazer isso, os Estados e municípios reclamaram, e o deal que se chegou, o acordo que se chegou foi o seguinte, tá bom, troca a receita por dívida, eu te libero mais endividamento. Você está recebendo menos, mas você se endivida mais. Já começa uma postura complicada. Veio do governo federal até mesmo estímulo para endividamento. Não, nós vamos fazer Copa do Mundo, nós vamos fazer Olimpíadas, os Estados precisam investir em mobilidade urbana, então vamos estimular o endividamento. E começou a se estimular endividamento até de quem não tinha condições para se endividar. Para termos a noção do nível que a coisa chegou, o Tesouro Nacional faz uma classificação de risco dos Estados, de A até D. A e B podem se endividar, C e D não podem se endividar. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, assinou uma a uma autorizações, dezenas de autorizações, para que Estados e municípios com classificação de crédito C e D tomassem crédito, que ao longo de 2011 a 2014 somaram 30 bilhões de reais. Em total desrespeito às próprias regras de autocontenção. Isso é apenas um exemplo do estímulo que foi dado. Bom, na outra ponta você tem governadores que têm quatro anos de mandato e querem realizar o máximo possível uma visão política de curto prazo, curto prazista, que é tradicional em ambientes voláteis, como o brasileiro, que você não consegue pensar a longo prazo, e que se aproveitar desse endividamento para aumentar os seus gastos. Para você ter uma ideia, e aí eu abro um parêntese, com esse aumento do endividamento, não é o endividamento com a União que está sendo um problema. O aumento do endividamento foi o aumento de endividamento externo, com aumento de vulnerabilidade a choques de taxa de câmbio. A dívida dos estados externa pulou, em poucos anos, de 0,5% do PIB para 2% do PIB. E aí no que os estados gastaram mais, quando eles tiveram acesso a mais dinheiro, quando o governo abriu a torneira do crédito? Supostamente era para gastar mais em investimento. Só que o que eles fizeram foi gastar mais em pessoal. E por que os governos estaduais optaram por gastar mais em pessoal? Por vários motivos. Em primeiro lugar, tem um grande poder político do funcionalismo. No Brasil, e eu já estou na lista negra de todas as associações, servidores públicos. Se eu dou um Google, eu fico desesperado. Mas você, e eu sou servidor público, você tem no Brasil a seguinte situação. A maioria dos servidores públicos é estável. Todo servidor público tem direito de greve e direito de sindicalização. Então o incentivo total é para fazer greve e é para pressionar. O poder político é muito grande. Um sindicato de servidores públicos que faz greve hoje, ele faz na maior tranquilidade porque ele sabe que não vai ser demitido. Ele sabe que sequer ele vai ter os dias parados e descontados. Porque o governador ou o prefeito está tão desesperado para esse sujeito voltar a trabalhar que a primeira coisa que ele vai fazer é aceitar na negociação pagar os dias parados. São pagos dias parados em greves consideradas ilegais pela Justiça do Trabalho. Todo mundo sabe que uma greve de 90 dias de professor, de profissional de saúde ou de segurança pública acaba com o mandato inteiro de um governador. Então os governadores e os prefeitos têm um verdadeiro pavor de greves nessa área. Então o poder de barganha do servidor público é muito grande. O segundo ponto é que é muito difícil fazer investimento em infraestrutura no Brasil. Nós temos todo tipo de problema, já conversei com o Antônio Nucifra várias vezes no Banco Mundial sobre as dificuldades de se fazer investimento público no Brasil. O sujeito tem quatro anos de mandato, se ele começa um projeto no primeiro ano de mandato ele não entrega a obra no último ano. Então ele prefere fazer coisas que ele vai ver dentro do mandato dele. Então ele deixa o investimento público para lá e vai investir no gasto corrente. O terceiro ponto que estimula o gasto com o pessoal, o Ana Carla falou, são os poderes com autonomia orçamentária, legislativo, judiciário, ministério público, tribunais de contas e agora colocaram a defensoria pública, que gastam o que querem, da forma que querem e não tem muitas contas a prestar. Outro ponto muito importante, o Jorge Abbas colocou hoje de manhã, o Brasil tem uma das maiores volatilidades de produtos, de taxa de variação do produto do Brasil. Isso cria uma tremenda insegurança para todos nós. Não há outro motivo pelo qual eu decidi ser servidor público na minha vida que não o desespero que eu tenho, o pavor que eu tenho de ficar desempregado. Então, todo mundo pensa assim. Então a pressão social para se aumentar os empregos públicos é enorme. A gente conhece a indústria de concursos públicos que existe no Brasil porque é a própria contingência da instabilidade da nossa economia. Então as pressões para aumentar a folha de pagamento são enormes e a dificuldade para reformar isso é muito grande. E qual é o problema? O problema é que a folha de pagamento é rígida. Você não pode mandar ninguém embora. E se todo mundo tem aumento real todo ano, é o quadro que a Ana Carla falou. A despesa só sobe. Durante um tempo você financiou isso com aumento do endividamento. De uma hora para a outra, acabou o acesso ao endividamento, a receita desabou, o Estado que depende de petróleo, a receita de petróleo desabou e a crise está feita. Bom, e agora? O que a gente faz agora? Bom, a crise é absolutamente grave, ninguém tem dúvida disso, e o ponto central é folha de pagamento. A gente viu nos últimos meses, quem acompanha a conjuntura brasileira, os secretários de fazenda recorrendo às últimas medidas de desespero. Como, por exemplo, usar dinheiro de depósito judicial para pagar a despesa corrente. Como, por exemplo, vender créditos da ativa e da ativa com descontos enormes para pagar a despesa corrente. Agora, tem essa pressão para diminuir a dívida com a União com argumentos absurdos, que a dívida tem que ser calculada com juros simples. Então, acabou, não tem jeito. A gente tem que fazer uma reforma estrutural. E não há condições políticas para isso. Não é só por causa de questão de impeachment. Não há condições políticas, mesmo que não tivesse essa discussão de impeachment, para você abrir uma discussão de estabilidade no emprego. E é por aí que vai ter que ser. O governo apresentou um projeto de lei que, na essência, é interessante. É a velha barganha que a Tereza colocou aqui na apresentação dela. Eu te dou o bailout em troca de ajustes. Vamos tentar fazer um ajuste. Mas o ajuste colocado ali é muito circunstancial. Não é ajuste estrutural. É ajuste de vamos conter a folha há dois anos. E mesmo isso, a gente está discutindo lá, está difícil de passar. A deliberação que a gente ouve da Câmara dos Deputados é vamos passar o perdão da dívida e vamos matar todos os artigos do projeto que dizem respeito a compromisso de ajuste. Então é isso. A agenda é muito difícil. A agenda passa por uma lei de greve do funcionalismo, por relativizar a estabilidade no emprego. Você tem que dar a opção. Ou o cara é estável, ou ele tem direito a fazer greve e se sindicalizar. Ou um ou outro. Tem que saber quais são as carreiras que têm que ser estáveis. A gente tem que trabalhar em coisas tão básicas quanto poder demitir funcionário corrupto. Não se consegue demitir funcionário corrupto no Brasil. O sujeito é demitido, ele recorre na justiça e volta. É dificílimo demitir um funcionário corrupto. Apanhado assim, pegando o bolo de dinheiro na mão, fotografado. Sem qualquer questionamento. Tem coisas bárbaras, como por exemplo, tem um artigo da Constituição que permite demitir em caso de crise fiscal. Mas as exigências para fazer essas demissões são tão grandes que ninguém consegue. Ninguém consegue cumprir aquele rito. Então tem que flexibilizar isso. Você não consegue, por exemplo, diminuir jornada de trabalho, reduzindo a remuneração ao mesmo tempo. É uma coisa básica em momentos de crise. Há uma resistência enorme para formas alternativas de prestação de serviço. Organizações sociais, vouchers na educação. Algumas coisas que aumentem a forma, o cardápio que o governo tem, que o Estado tem, para colocar serviço público. De modo que a administração pública e os servidores públicos são monopolistas do serviço público. E como todo monopolista, eles exercem seu poder muito fortemente. Bom, é uma agenda muito difícil e é uma agenda inevitável. Eu acho que a gente bateu no muro, não tem mais jeito, não há possibilidade de fazer ajuste pelo lado da receita. Outras crises fiscais nossas, nós fomos salvos pelo lado da receita. Veio o boom de commodities, veio algum milagre que pingou do exterior. Isso não vai existir. As apresentações hoje de manhã mostraram qual é a tendência da economia mundial. Não tem espaço para a gente ser salvo pelo resto do mundo. É isso. Obrigado. 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 O Marcos agregou mais algumas dezenas de elementos que concorrem para deixar boa parte do público desanimado e talvez deprimido. E como está chegando o final da tarde, é bom ver se o Luiz nos dá alguma notícia um pouco mais animadora. Boa tarde do Paraguai. O Paraguai está melhor. Fica difícil, depois de... Alô? Depois da... Dando a cara do... Marcos Mendes, agregar alguma coisa. Eu acho que eu, realmente, a cor ficou absolutamente assintótica. O meu valor agregado é muito limitado. Eu gostaria de fazer algumas observações pontuais. Por exemplo, por uma questão de precisão, eu acho, a gente costuma citar, como se foi citado no trabalho da Denise, e foi citado aqui várias vezes, sobre a terceira e essa seria a quarta crise fiscal. A gente está identificando programas de refinançamento federal a crises fiscais. Na verdade, o pessoal não olha com muito cuidado, quer dizer, o que nós tivemos aqui no Brasil foi que, em 1989, em função da renegociação da dívida externa brasileira, foi necessário tomar a dívida externa dos estados, nacionalizar essa dívida externa para poder renegociar com os credores externos de uma maneira conjunta. Não foi uma crise fiscal dos estados. Foi um processo de renegociação que teve outra origem. A 8727, que foi a crise de 93, que foi a chamada, também não foi uma crise sistêmica dos estados, tal qual foi, por exemplo, em 97. Foi, basicamente, refinanciamento, foi outro refinanciamento, mas que já não tratou dívida externa, que não existia, nem da dívida imobiliária, foi refinanciamento das dívidas com os bancos federais. Caixa Econômica, Banco do Brasil, principalmente, alguma coisa com o BNDES. Foi um outro processo de renegociação de dívidas, que tinha uma outra lógica, inclusive, porque esses bancos, em muitos casos, não estavam recebendo, estavam em situação crítica. E aí, finalmente, a mais conhecida, que foi a grande em termos de volume, foi o refinanciamento de 97, que, inclusive, chegou, o volume que chegou, porque os estados estavam, desde o plano real, só rolando a dívida imobiliária. Todo mundo só recebia autorizações para reemitir títulos da dívida estadual, pelo montante exato da dívida anterior, mais os juros, ou seja, os juros com o pó. E reemitia essa dívida, então a dívida estava crescendo em bola de neve, como a âncora do ajuste no processo de adoção do plano real. Jogou as taxas de juros para o espaço, foi dada essa liniência aos estados. Olha, podem rolar, podem rolar, podem rolar, tudo bem. Todo mundo rolou, mas chegou um ponto que a dívida era impagável. Então, foi necessário, realmente, fazer um bailout. E aí, sim, veio um bailout, como o Marcos descreveu, numa conjuntura certa, com um bom programa com a lei de responsabilidade fiscal, e, principalmente, o programa de ajuste fiscal, o chamado PARF, que foi uma coisa exemplar. Quer dizer, o PARF, nos primeiros anos, funcionava como missões do fundo monetário. Eles iam os estados e a equipe do Tesouro Nacional, com as suas pastinhas, até alguns eram egressos do Banco Mundial e do Fundo Monetário, e olhavam as contas, enfim, existia um rigor em orientar os estados, e era uma coisa crível. E, durante muitos anos, a coisa realmente funcionou. Então, uma coisa que eu diria foi um sucesso muito grande da lei de responsabilidade fiscal no Brasil, que pouca gente sabe, foi a existência desse gancho que havia, quer dizer, esse garrote que o governo federal tinha, que era o programa de ajuste fiscal que ele tinha, como parte de todos os estados brasileiros. Só não tinha com tocantins, que foi um estado que foi criado depois, não tinha mais dívida. Mas, fora isso, todos os estados brasileiros estavam pendurados e dependiam do PARF. E, como bem colocou o Marcos, por uma decisão do próprio governo federal, por desacreditar nas políticas fiscais, enfim, no controle fiscal, ele mesmo começou a relaxar isso a partir de 2006, 2008, e chegou a um ponto que o PARF já, as missões do PARF eram até postergadas, não aconteciam, já não estavam acontecendo e aconteceu esse último episódio, que foi de se trocar a arrecadação por dívida. Inclusive, na época, eu estava com o chapéu de Banco Telemicano de Desenvolvimento e fizemos várias operações, eu mesmo, chefe de equipe de várias centenas de milhões de dólares de empréstimos a estados brasileiros, é com aval, mais do que aval, com incentivo do governo federal. O governo federal chegou a pré-pagar, tanto ao BID quanto ao Banco Mundial, parte da dívida federal para abrir espaço para que nossas instituições pudéssemos aumentar a nossa oferta de crédito aos estados. Então, isso era uma política, na programação com o BID, estava claro, a prioridade é, o governo federal não pega um que está emprestado, estatais também não, quem vai pegar dinheiro do envelope Brasil do BID são os estados brasileiros, era essa a política. E, como o BID é uma cooperativa de crédito, nós atendíamos as orientações do nosso acionista, um dos principais acionistas do BID, que é o Brasil. Então, esse foi o drama desse processo. Eu acho que os outros pontos, eu acho que o Marcos sublinhou muito bem da apresentação da Tereza, já que o nosso comentarista, a Tereza, eu acho que pregou muito bem as coisas, a questão do salário mínimo, a questão de tudo isso é verdade. Um ponto que eu acho que o Fernando tocou no início, que talvez não tenha sido estressado o suficiente, é que a crise, de alguma forma, ela viria. Quer dizer, nós temos um problema estrutural no Brasil há muito tempo, que se fala, e eu e o Fernando, e o Zé e outros participamos de reformas tributárias desde 88, quer dizer, o fato é que o ICMS é um imposto que ficou tão anacrônico, que também ele, como base de sustentação da fiscalidade estadual, ele é inadequado. Quer dizer, também resolver o problema de criar regras sobre o gasto público para evitar gastar muito com o pessoal, reduzir os gastos pessoal e acertar a questão da dívida, não vai ser suficiente. No longo prazo, se a gente tem um imposto que é basicamente, apesar de ter o S no nome, é um imposto sobre circulação de mercadorias, numa economia em que os serviços crescem muito mais, é um problema de elasticidade, quer dizer, no longo prazo, a tendência do PIB é serviço crescer mais. Então, o ICMS, ele nunca vai crescer o suficiente para acompanhar a demanda dos gastos dos Estados. e isso aconteceu nos últimos anos com a sobretaxação de as chamadas blue chips, né, Fernando, de setor de combustível, setor de eletricidade e telecomunicações, que foram setores que o governo federal tratou de segurar com as suas políticas públicas nos últimos anos, né, segurando o preço da tarifa elétrica, dos combustíveis, então isso teve um impacto adicional sobre os Estados. Agora, isso tem um impacto também sobre a atividade econômica, quer dizer, são insumos fundamentais para o país crescer e a gente está matando a base tributária. Enfim, sem querer entrar nessa questão, o fato é que a crise fiscal foi precipitada pela, dos Estados foi precipitada por esses fatores que foram muito bem colocados aqui, mas ela já ocorreria de qualquer maneira. Então, eu acho que, de alguma maneira, se a gente não pensar nas soluções, não pensar nessa questão de fortalecer o orçamento, o processo orçamentário, que eu acho que isso ficou patente, né, fortalecer o processo de public financial management, ou seja, a prestação de contas, todas as falcatruas que ocorreram de se contabilizar coisas assim, assado, etc., vem justamente do caos na parte de PFM no Brasil, que é muito fraco, isso tem que melhorar, e é por aí, quer dizer, sem o que essa crise vai voltar. Eu não sei se a essa altura da tarde ainda há alguém com disposição para fazer alguma pergunta. Você, tem aqui na frente, tem alguém com microfone aqui? Vamos dar um tempo aí para umas duas ou três perguntas, não mais, e as perguntas, a mesa responde em conjunto para a gente, acho que temos mais do que uns 15 minutos, senão é capaz de apagarem a luz aqui do auditório, e muita gente não conseguir sair em segurança. Por favor. Oi, boa noite. Eu sou a Virginia Barbosa, da concorrência da PUC, Faço Economia. Não, é uma pergunta muito simples, assim, vocês dizem, muito pessimismo, mas enfim, eu sou nova, a gente tem que ter alguma, alguma esperança de que dá para fazer alguma coisa. E pelo que eu vi, assim, eu cheguei na parte da tarde, mas é basicamente sempre o mesmo problema, tem que reduzir o Estado. Como vocês veem hoje a relação de PPPs? É uma possível saída ou não? Eu queria saber o que vocês acham dessa parceria público-privada hoje em dia. Ok, tem mais uma pergunta lá no fundo? Por favor. Obrigado. Antes de tudo, queria agradecer a ótima apresentação da Tereza e os comentários e apresentações também da Ana Carla, o Marcos e o Luiz. Eu fiquei com um ponto que não está muito claro na minha cabeça, tem uma crise estrutural, ótimo, mas até que ponto os Estados são incapazes de fazer nada sobre isso, porque o problema é em termos de regulamentação federal? Acho que isso é o que estou a entender, mas ao mesmo tempo eu sou consciente que tem muitos Estados no Brasil que ainda não adotaram a reforma da Previdência de 2003. Tem muitos Estados, como foi dito, que têm gasto para pessoal, que não são gastos, os cargos comissionados, é outro tipo de empregos temporários. Então eu acho também por isso que é possível utilizar essas despesas e reclassificá-las fora do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas isso são exemplos. Eu gostaria melhor de entender do panel, e talvez também do Renato Vilela, se está cá, efetivamente até que ponto as mãos dos Estados são ligadas, ou até que ponto também é um problema político, porque naturalmente essas medidas são medidas politicamente muito difíceis. Obrigado. Ok? Então, tem mais a terceira pergunta, e aí nós podemos voltar à mesa. Gostaria apenas de que vocês falassem, comentassem, porque foi tangenciado um pouco o assunto, de que a LRF não funcionou, ou funcionou em parte. Na verdade, no final a gente ouve comentário de que durante um bom tempo o que funcionou foi o PAF, não exatamente a LRF, mas qual a função dos TCEs nesse momento? A questão das despesas de pessoal que não são contabilizadas, ou que não são colocadas nos demonstrativos oficiais, como o Marcos comentou. Quer dizer, o conselho gestor que viria para normatizar isso, ele teria essa função de evitar que cada TCE fizesse isso de uma forma, ou que cada TCE entendesse a LRF de uma forma que lhe conviesse. Enfim, como que a gente, por essa parte da fiscalização, a gente pode abordar esse problema, já que se você mudar a LRF, mas não mudar essa postura, você vai continuar tendo, você pode sempre, a nossa criatividade pode ser maior do que a criatividade do legislador ao colocar a norma no papel. Ok. Acho que o Renato foi nominalmente citado, tem direito de defesa, então você pode responder rapidamente a pergunta. Por que eu primeiro? Do Antônio, né? Olha, certamente, Antônio, existe essa imagem de manobra, e como sempre existiu a imagem de manobra. O que nós vemos, estamos vendo ao longo do tempo, e acho que eu deixo mencionar também a questão da LRF, tanto Marcos quanto Ana Carla, em algum momento falaram que a LRF precisava ser aperfeiçoada, e isso é fato, isso é inegado. A questão é que durante muito tempo se teve medo de se mexer na LRF, porque tinha questões ali que eram verdadeiras âncoras, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, da prudência. E tinha esse medo de que, ao se abrir a discussão, como geralmente acontece, principalmente no Congresso, outras coisas aparecem, outras coisas entram. Então, houve essa restrição, esse medo, da maior parte, durante muitos anos, desde 2000, quando ela foi aprovada, até muito recentemente. O que acontece é que, assim, eu até posso elencar algumas coisas que a gente pode tentar fazer, mas, assim, a tarefa é muito árdua, no seguinte sentido, aí citando, assim, desavergonhadamente o Marcos, a corporação de servidor público, ela é muito forte politicamente, e ela pode colocar em risco, de forma muito rápida, não só o mandato dos governadores, se for uma greve na educação, se for uma greve em qualquer outra, mas a gente pode colocar, inclusive, a própria solvência fiscal do Estado, se for uma greve daqueles servidores que são responsáveis por arrecadar impostos. Então, o risco que existe é um risco muito grande. Então, essa é uma questão que a gente tem que tomar com cuidado. O nosso ponto é o seguinte, sempre houve e sempre há algum espaço. O que acontece é que a rapidez com que a crise fiscal mais recente transcorreu e a inércia daqueles que podiam fazer alguma coisa e, eventualmente, até, por outro lado, a proatividade excessiva daqueles que não tinham que fazer nada, precipitaram tudo e fez com que, hoje, mesmo que a gente consiga fazer tudo aquilo, estou dizendo a nível subnacional, tudo aquilo que está na nossa capacidade, com o custo político, com o custo de transação tendendo a infinito, a gente não vai conseguir mais resolver. Ou seja, nós perdemos o bonde, para usar uma expressão muito carioca, nós perdemos a oportunidade de solucionar essas pequenas questões, de agir dentro da nossa capacidade de atuação ao longo dos últimos anos. E talvez o ponto principal, a virada, tenha sido exatamente a mudança de postura do governo federal em termos da forma como ele tratava o endividamento subnacional. O Marcos falou, o Fernando e o Luiz falaram do incentivo que o governo federal dava para o endividamento. Mas não era só no Ministério da Fazenda ou na Secretaria do Tesouro Nacional. Esse incentivo já era quase que um mantra de todos os ministérios setoriais. Quando você pedia um convênio com o governo federal, todo mundo aqui sabe, acho que não preciso repetir, que a receita é muito centralizada na União. Então, os estados, principalmente os estados com menos capacidade de arrecadação, eles necessariamente têm que acorrer ao governo federal no sentido de conseguir as chamadas transferências voluntárias. A partir do momento em que o governo federal começou a ter algumas, vamos dizer, outras prioridades em termos de gasto, os próprios ministérios setoriais falaram assim, não, não faz isso não, vai lá no Tesouro que você consegue um financiamento e você faz essa obra que você está precisando. Não foi só Copa, não foi só Olimpíada, foi uma postura que valeu para todos os setores. E a boca ficou torta há tanto tempo que eu, já no meio da crise fiscal dos estados, no ano passado, eu acompanhei um, não vou dizer qual foi o ministério, mas a, não, pode vir, vamos fazer esse programa, que esse programa você ganhe espaço fiscal no Tesouro. Eu falei, meu amigo, esquece, não tem espaço fiscal, não vai ganhar nada, ou você dá a transferência ou vamos embora para casa. Então, esse para mim foi o grande turning point. Então, é o seguinte, hoje a gente até tem espaço, eventualmente, mas espaços pequenos, ganhos pequenos, ajustes pequenos, que não vão resolver nada e que vão, que dependem, basicamente, de ações mais profundas. O grande problema que eu estou vendo e, assim, o grande medo que eu tenho é que todo esse arcabouço que o Marcos, o Luiz e a Tereza falaram, da crise de 97, da criação dos programas de ajuste fiscal, dos programas de refinanciamento, e eu vou falar algo um pouco politicamente incorreto, vocês me perdoem, mas eles se, e eu sei disso, porque eu assisti de muito perto a montagem desse sistema, ele se baseava num único pilar, ou agora, num único poste, o pilar já é um pouco exagerado, que era a capacidade do governo federal entrar nas contas dos estados e fazer com que o estado pagasse, mesmo que ele não quisesse pagar. Isso, a coisa de três semanas, foi derrubado. Então, assim, eu temo que, a partir do que aconteceu, há três semanas, com a famosa liminar, não se tenha mais credibilidade nesse país em termos de novos bailouts, porque a grande força que o governo federal tinha, e que, como foi falado na mesa, o programa foi bem sucedido por, sei lá, 10, 15 anos, a grande força que tinha era justamente isso. Não, você vai pagar porque você vai pagar, porque se você não pagar, eu tiro o dinheiro. Isso não existe mais. Então, o que vai acontecer é que nós vamos voltar, e aí, perdoe-me o pessimismo, já que o Fernando nos exortou a ser pessimistas, a gente vai voltar para aquele ciclo. Era um ciclo de dois anos, não sei se você se lembra. Dois, dois anos e meio, três anos, não há. A gente vai voltar. Vai acontecer alguma coisa agora, não sei exatamente o que vai acontecer nos próximos 60 dias, eu tenho até a capacidade de apostar em alguma saída, mas, tenho certeza, daqui a dois anos vamos voltar para isso, porque aquilo que segurava o programa, que era a capacidade de você intervir no Tesouro do Estado e fazer com que ele pagasse a dívida, acabou, não existe mais. Bom, então nós voltamos aqui à mesa, sem citar nominalmente ninguém, mas começamos aqui pelo Marcos, e a gente passa aqui e encerra com a Teresa. Vamos ver se a gente encerra isso no máximo em 10 minutos, porque já são 6 horas e 20 minutos. A questão das PPPs, como foi bem falado hoje de manhã, as PPPs, assim como os governos subnacionais, são constantes fontes de problemas fiscais. As PPPs no Brasil, o desenho jurídico de uma PPP não é simples, você tem que desenhar garantias, a relação entre o setor público e o privado é muito delicada, você tem que dar garantias ao parceiro privado de que você vai efetivamente pagar, você tem que depositar garantias, ao mesmo tempo a legislação de compras públicas no Brasil é muito cheia de burocracias, e sobretudo o que tem que nortear um programa de PPP é a confiança de que o governo confia e vai manter as regras. E nos últimos anos o que foi feito foram tanto PPPs quanto concessões públicas em que o governo manteve um grande poder de interferência de mudar as regras do jogo no meio do caminho. Isso afugentou os investidores, criou um medo tremendo de participação, então eu acho que vai demorar alguns anos para a gente reconstruir a confiança em instrumentos como PPP e concessões, vai ter que ter um choque de confiança. A questão da LRF, o que funcionou mal? E se os TCEs não deveriam estar atuando? Eu vou ser um pouco cruel aqui, dizer que os TCEs são mais parte do problema do que da solução. Eu não sei se eu estou sendo rigoroso demais, mas a preocupação inicial do TCE é garantir o orçamento deles, os salários, o auxílio isso, o auxílio aquilo, aquilo outro. São poucos os TCEs no Brasil que têm eficácia. Infelizmente, é um processo de deterioração desagradável. E o Renato Vila citou o medo que todo mundo tinha de mexer na LRF para não mexer em questões basilares. As duas questões basilares da LRF eram o seguinte, não pode pegar, ente público não pode pegar dinheiro emprestado com o banco público, atenção, o que aconteceu, e o outro ente público não pode socorrer o outro ente público. Acabou, entendeu? Os dois pontos basilares acabaram, agora a gente tem que mexer nisso. É isso. Bom, eu vou tentar, desculpa seu nome, Virgínia, vou tentar dar um pouquinho de otimismo para você, porque como você falou, você é muito jovem, né? Então, deixa a gente dar um pouquinho de senso de futuro. E eu acho que, quando eu olho a atual situação, principalmente estou olhando de uma cadeira, que é uma cadeira espinhosa. Hoje, ser secretário de fazenda no Estado, eu acho que deve ser, talvez, a cadeira menos desejada nesse país. É pior do que técnico de futebol, né? Você está sendo xingado, mas do quanto é lado. O Marcos está rivalizando ali, mas eu acho que a secretária de fazenda é realmente hoje uma cadeira difícil. Mas, olhando, assim, sob essa ótica, sob esse prisma, eu acho que, assim, primeiro, tem muita coisa para ser feita. Assim, tem espaço. Eu falo isso muito, inclusive, para o governador Marconi Perilo, lá em Goiás. Eu falo, governador, em 15 meses que eu estou lá, não teve nenhum momento que eu olhei e falei assim, não tem para onde sair, não tem o que fazer, não tem solução. A verdade é que tem. Tem. E a gente falou aqui, apesar do pessimismo, porque, afinal de contas, o momento é um momento tão difícil, apesar do pessimismo, todos nós aqui trouxemos alternativas. Elas são politicamente difíceis, elas, num contexto, como o contexto que nós estamos vivendo hoje, a gente tem menos condições de avançar nelas, ou avança um pouco aqui, perde ali, dá um anel aqui, perde um dedo ali. Mas, definitivamente, assim, nós estamos vivendo um momento, que é um momento em que o diagnóstico está absolutamente claro e ele é consensual. As soluções, elas são bastante convergentes. O que falta é uma liderança política que vai encampar isso e que vai usar essa crise como uma oportunidade para a gente reverter essa trajetória. Eu acredito nisso. Acredito, talvez, não seja agora, mas eu acredito que a gente vai conseguir sair disso. Mais uma vez, como o Renato falou, talvez daqui a dois anos estejamos de novo discutindo isso. Mas eu acho que o debate está cada vez mais exposto. Eu acho que exige ainda uma grande conscientização. A sociedade precisa amadurecer para isso. Porque as forças corporativistas, elas, de fato, tomaram conta da nossa agenda. É o corporativismo do servidor público, é o corporativismo empresarial, é o corporativismo da classe política. Então, a sociedade, ela precisa amadurecer a ponto de ser mais forte, a cidadania ser mais forte do que esse corporativismo que hoje tomou conta da agenda. Mas eu sou otimista. E eu acredito que a crise, ela está chegando num ponto que é uma crise moral, uma crise financeira, uma crise fiscal, uma crise econômica, uma crise política. Assim, não é possível, né? Eu vou até cometer aqui uma, vou fazer uma brincadeirinha, né? Mas, assim, não tem mais o que salvar. A gente chegou no fundo do poço, como bem diz o Zé Roberto, no fundo do poço, a gente descobriu que tem areia movediça e a areia movediça já está aqui. Então, a gente chegou num ponto que eu acho que, à medida em que a gente já tem clareza no diagnóstico, alguma convergência nas soluções, e a crise só vai aprofundar se a gente não resolvê-la, se não começar a enfrentar, eu realmente acredito que a gente chegou num ponto em que essa reversão vai acontecer. Uma questão da sociedade e de uma liderança política com legitimidade, com força e com vontade de enfrentar os problemas. Acho que é isso, eu também não vou me alongar mais. Comentar apenas uma coisa que, enfim, todos sabem que, de alguma maneira, isso vai deixar uma marca é que nós estamos com um processo de impeachment contra uma presidente por conta de crime de ritmo de sociedade fiscal. Isso é algo que isso vai ficar, isso vai deixar uma marca no Brasil, de alguma maneira. Eu espero que isso signifique fortalecer a responsabilidade fiscal e não limpar, diluir a rede para não acontecer uma outra vez. com o que foi dito pelos meus comentaristas aqui. Na verdade, eu acho que o caso brasileiro é uma boa ilustração de algumas das coisas que eu disse na minha palestra, do que concerna, por exemplo, o fato de que as crises fiscais dos governos subnacionais muitas vezes têm raízes mesmo nas políticas do governo federal e também nos choques externos. O Brasil documenta isto bem. Mas também tem responsabilidades dos próprios governos subnacionais. Em parte, digamos, facilidades ou também causadas por problemas da legislação, por exemplo, da impossibilidade de demitir funcionários públicos com estabilidade. Eu acho que se tem, como dizia a Secretaria do Estado de Goiás, que repensar isto. como acontece em muitos outros países. Pelo menos a possibilidade de furlows, de redução temporária das horas. Acho que o que também o caso brasileiro demonstrou é que não é bom ter sistemas de controle do endividamento que sejam basados na discrecionalidade. Se necessitam regras sobre comportamento, mas as regras têm que ser adequadas. Por exemplo, na lei de responsabilidade fiscal, o limite para a dívida dos governos estaduais é ainda demasiado alto e deixavam muito espaço para discrecionalidade depois do governo federal em aprovar quando a responsabilidade fiscal não foi tão prestigiada pelo governo federal como antes, durante o período da crise do princípio dos anos 2000. Então, é claro que a lei de responsabilidade fiscal vai ter que ser modificada em algumas seja para uniformar a contabilidade e a maneira de assegurar o cumprimento da lei e que a melhora das finanças subnacionais requer um melhor entendimento entre o governo federal e os governos estaduais sobre as responsabilidades recíprocas neste ajuste. Mas há espaço, claramente, como foi mencionado pelo comentarista, para melhorar unilateralmente as finanças subnacionais, mas também é necessário que o apoio agora, um apoio que essencialmente de liquidez por parte do governo federal seja acompanhado por medidas e por a condicionalidade que permita que isso não se tenha que reproduzir no futuro. Eu estou moderadamente optimista que com um governo qualquer que seja o seu chefe nos próximos anos, que seja mais comprometido com a responsabilidade fiscal, o Brasil vai encontrar maneira de enfrentar esta crise neste momento, seja ao nível federal, seja ao nível subnacional. Obrigada. Muito obrigado, Dereza. Virgínia, né? Hein? Virgínia, eu quero dizer a você o seguinte, que apesar de ter começado a trabalhar muito cedo e estar participando desse tipo de debates há algumas décadas, eu sou também uma pessoa otimista. E eu tenho acompanhado alguns debates e visto um certo desalento em alguns companheiros meus dessas batalhas todas, porque a gente fala de reformas, reformas, e as reformas nunca acontecem. E isso sempre me lembrou uma canção que fez muito sucesso no Rio de Janeiro da década de 1960, da autoria de Antônio Maria, com a música do Fernando Lou. A canção chamava-se Ninguém me ama. Mas o que me chamou a atenção foi uma estrofe muito importante da canção, que ela dizia o seguinte, a cantora Nora Ney, numa voz meio rouca, meio sensual, entoava a música, eu não sei cantar, então não vou me aventurar nisso, mas a estrofe dizia o seguinte, Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, a vida passa e eu também e quem me abraça não me quer bem. Então, esse é exatamente o sentimento do desalento, quer dizer, não há mais nada a fazer, a vida está se acabando, mas eu não compartilho, eu acho bonita a frase, mas não compartilho deste sentimento. Eu acho que nós estamos num momento que foi dito aqui várias vezes, se a gente acreditar no que dizem que é a associação de ideias do ideograma chinês de que toda crise gera uma oportunidade, nós estaríamos num momento talvez importante para provocar este debate. Eu comecei dizendo que nós não temos uma crise fiscal dos Estados, nós temos uma crise profunda do nosso federalismo. O federalismo brasileiro está atravessando por uma crise de mais de 20 anos. em 88 não discutimos a federação. Na verdade, a federação brasileira só foi discutida em dois momentos da nossa história, por ocasião da independência e por ocasião da proclamação da república. De lá para cá, a única coisa que aconteceu foram alternâncias de ciclos de centralização e descentralização do poder. E hoje, a centralização do poder que tem no Brasil é maior do que tínhamos nos governos autoritários que precederam o governo de hoje. Há algum tempo atrás, fez muito sucesso um livro de um francês que eu conheci bastante, chamado Rémi Prudhomme, que várias pessoas aqui vão reconhecer, ele escreveu um texto muito interessante chamado The Dangerous of Fiscal Decentralization, exatamente argumentando que a descentralização fiscal podia gerar problemas sérios de coordenação de políticas fiscais e com riscos macroeconóficos. Eu acho que estaria na hora de a gente escrever agora um livro chamado The Dangerous of Fiscal Centralization, porque tudo que foi posto nessa mesa tem muito a ver com a necessidade de quem está na academia agora fazer uma tese explorando esse assunto. Eu acho que a mesa de hoje foi bastante interessante, não só agora de tarde, mas todo o dia de hoje foi bastante produtivo nesse debate e aqui há uma orientação aqui da organização do evento. Amanhã de manhã, às nove horas, o auditório estará de novo aberto, esperando a presença de todos e estão confirmadas as presenças dos secretários do Ministério da Fazenda que estão aqui do programa, do Otávio Ladeira e do Manuel Pires. e por um evento não esperado vai haver mais tempo para que amanhã os debates se estendam pela manhã toda. Também uma informação que no site do evento já estão disponíveis os vídeos com todas as apresentações que foram feitas aqui no dia de hoje. Então, boa noite a todos. espero que no jantar superem esse desânimo que está estabelecendo aqui. para o . Aplausos